Qualificação e formação profissional. Mais de 1.200 alunos se formam em Minas Gerais pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico Emprego, destinado aos beneficiários do Plano Brasil Sem Miséria. E veja também, em Governador Valadares, Presidenta Dilma entrega máquinas e equipamentos que vão ajudar na construção de estradas de municípios mineiros. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Mais qualidade na produção de leite e carne no país. Lançado o Plano Mais Pecuária, para aumentar de forma sustentável a produtividade do setor. FIFA faz visita de inspeção ao Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, e elogia a Arena. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Oportunidade de qualificação profissional e acesso ao mercado de trabalho. Hoje, na cidade mineira de Governador Valadares, a presidenta Dilma Rousseff participou da formatura de mais de 1.200 alunos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, destinado aos beneficiários do Brasil Sem Miséria. Um milhão de vagas do Pronatec são destinadas a esse público. Depois de um curso de técnico em planificação, Antônio deixou de ser auxiliar e conseguiu uma vaga de padeiro. Eu consegui, do curso, aprender muitas coisas, né? Por exemplo, os padramos dos produtos. Os produtos têm que sair com os padramos, né? De um para o outro ser aquele mesmo. Não pode mudar, certo? E aí foi aonde que eu consegui mostrar para o patrão que eu tinha condições, entendeu? De ser um padeiro confeiteiro. Assim como Antônio, mais de 1.200 alunos receberam nesta segunda-feira em Governador Valadares o Certificado de Conclusão dos Cursos do Pronatec. A cerimônia de formatura contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Esse é o caminho da transformação do nosso país. Pensa bem, o que vai levar a gente, cada um de nós, para um futuro? A coisa que é o patrimônio que nós carregamos conosco para onde nós formos, chova ou faça sol, a educação. Por isso, para vocês que se formaram hoje, eu quero dizer uma coisa, não para. Continua sempre buscando novos cursos, porque é isso que garante a diferença e que vai garantir a diferença entre uma nação rica e uma nação pobre. Os cursos fazem parte das ações do programa Brasil Sem Miséria e tem o objetivo de dar capacitação profissional e ajudar a população de baixa renda a conquistar melhores vagas no mercado de trabalho. O público prioritário para receber os cursos são as famílias que fazem parte do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Nós estamos comemorando hoje, com a formatura de vocês, dezenas de outras pessoas se formam em todo o Brasil, 930 mil pessoas do Cadastro Único se formaram pelo Pronatec. A presidenta Dilma tinha assumido o compromisso de um milhão até dezembro de 2014. Nós vamos já conseguir um milhão, presidenta, o mês que vem. Em pouco mais de dois anos, desde que foi criado, em 2011, o Pronatec já tem quase 6 milhões de matrículas, em cursos técnicos de nível médio e de qualificação profissional. Até o final deste ano, a meta é alcançar 8 milhões de matrículas em todo o país. O Pronatec me ajudou muito, pois foi um meio no qual me ajudou a conseguir meu tal primeiro emprego que me beneficiou muito. Na cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff também anunciou a duplicação da BR-381, rodovia que passa pelo município de Governador Valadares. Além de duplicar ela aqui, a gente vai garantir o acesso e a travessia da estrada para não prejudicar a população valadarense. Ainda em Governador Valadares, a presidenta Dilma Rousseff entregou 92 máquinas e equipamentos agrícolas a municípios de Minas Gerais para a manutenção e melhoria das estradas. São 36 máquinas motoniveladoras e 56 pás carregadeiras no valor de 31 milhões de reais. Mais de 90 municípios vão ser beneficiados. Parte das cidades foi atingida pela forte chuva do fim do ano passado. As máquinas fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento e vão beneficiar cerca de 500 mil moradores do campo. Esse é um programa muito importante. Por quê? Porque a grande maioria dos municípios são municípios até 50 mil habitantes. E nesses municípios, eu sempre que distribuo essas chaves, eu pergunto para o prefeito, vem cá, prefeito, quantos quilômetros de estrada vicinal o senhor tem? E aí tem números bastante significativos, tipo assim, no meu município tem mil quilômetros de estradas vicinais. E isso é algo que a gente tem de olhar com clareza, mas também com cuidado e com atenção. Porque essas estradas vicinais são estratégicas para o deslocamento da produção de alimentos desse país, da produção de proteínas, tanto gado, como suínos, como aves, enfim. São estratégicos também quando a gente olha as questões sociais. Só em Minas Gerais, o governo federal já entregou 1.514 equipamentos, no valor total de 355 milhões de reais. E ainda hoje, em Minas Gerais, foi lançado um plano que vai garantir maior produtividade e sustentabilidade na produção de carne e leite. Chamado de Plano Mais Pecuária, o projeto engloba os programas Mais Leite e Mais Carne e tem como meta para os próximos 10 anos aumentar e assegurar a qualidade na produção pecuária. Técnicos e produtores vão ser capacitados para garantir mais qualidade e aumento da produtividade, sem deixar de lado a sustentabilidade ambiental e o bem-estar animal. O Plano Mais Pecuária visa aumentar o desenvolvimento de tecnologias no campo, além de pesquisas e projetos. O Ministério da Agricultura vai acompanhar a execução dos projetos de cada setor. Prevenção é a palavra-chave no combate a incêndios. Cerca de 1.600 brigadistas devem ser contratados para atuar em mais de 70 regiões do país. O trabalho deve começar em junho, antes do período crítico de queimadas. Quem tem mais detalhes e fala com a gente ao vivo é o repórter João Pedro Neto. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. É isso mesmo. Os brigadistas vão ser contratados pelo Ibama para atuar em unidades de conservação ambiental e no entorno dessas áreas, em terras indígenas e também em assentamentos da reforma agrária. Quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto é Luciano Evaristo, do Ibama. Boa noite, diretor. Bom, como que é feito esse trabalho de prevenção na prática? São que tipo de ações realizadas? E esse trabalho está sendo intensificado? Boa noite. Nós estamos intensificando, observando esse pequeno período de seca que estamos vivendo, todas as nossas ações para prevenção e combate a incêndios florestais no país. Então, estamos antecipando a seleção das áreas que serão beneficiadas com a contratação dos brigadistas. A senhora ministra do Estado do Meio Ambiente já decretou em estado de emergência todas as 76 mesorregiões do Brasil que poderão ser alvo de incêndios florestais. E iniciamos já antecipadamente o processo de seleção e contratação dos brigadistas para que no mês de junho todos possam estar à disposição da prevenção e do combate. Na questão da prevenção em si, o governo federal já está atuando em conjunto com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, com o INCRE e com a FUNAI, no sentido de preparar as ações preventivas nessas unidades, isso é, fazer aceiros, fazer as devidas orientações aos clientes que estão nessas áreas, para evitarem que queimadas passem a se constituir no incêndio florestal. E esses brigadistas também vão atuar no combate ao fogo propriamente? Exatamente. O brigadista é contratado e treinado para orientar o agricultor em como fazer melhor a sua queimada e não perder esse fogo para o incêndio florestal, orientar o agricultor das boas práticas agrícolas e orientá-lo a evitar acidentes durante essas práticas e também na hora do embate, na hora do fogo, ele está perfeitamente treinado para enfrentar um incêndio florestal. É óbvio que nas áreas públicas, Unidade de Conservação Federais, nas terras indígenas e assentamentos, as nossas brigadas também farão um importante trabalho de aceragem e de prevenção para que a gente tenha o mínimo possível de incêndios e a sociedade pode ficar tranquila que teremos aí um ano seguro na questão do combate aos incêndios florestais. Obrigado, diretor, pelas informações e lembrando que a contratação da maior parte dos 1.600 brigadistas deve acontecer até o final desse semestre. Renata? No programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff falou sobre a safra recorde de 193 milhões de toneladas de grãos, o que deve colocar o Brasil como o maior produtor de soja do mundo. O Brasil vai alcançar com esse recorde a liderança mundial na produção de soja, mostrando a força da agricultura brasileira, o que é muito importante para o crescimento do nosso país. Nós colocamos 136 bilhões de reais à disposição dos médios e dos grandes produtores rurais para a safra de 2013 e 2014. Nós colocamos também 21 bilhões para a agricultura familiar. Esses recursos vieram sob a forma de crédito, de seguro, de incentivo à agricultura sustentável, de tecnologia, enfim, de um conjunto de programas. Nós reduzimos os juros e ampliamos os prazos do financiamento. Aí nossos produtores puderam recorrer a mais crédito e assim investir mais. Nas últimas duas décadas, nossa produção de grãos aumentou 221%, enquanto que a área plantada cresceu 41%. Isso é a chamada produtividade na veia e é isso que buscamos para todo o Brasil. É, e falando em volume de grãos, nós vamos conhecer hoje o caminho e os meios de transporte que fazem com que a produção agrícola do centro-oeste chegue até o Porto de Santos, em São Paulo. A reportagem é de Leonardo Meira. Depois que a soja é colhida na cidade de Lucas do Rio Verde, um dos maiores produtores do grão no país, ela precisa chegar até o consumidor. A rota é longa. Uns três dias. Para sair de Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, a produção segue de caminhão até o Porto de Santos, em São Paulo, principal porta de saída para exportação de soja, milho e farelo. A maior parte do escoamento da safra agrícola no Brasil ainda acontece assim, por meio do transporte rodoviário. É por isso que o governo investe em ações de expansão da infraestrutura, de acesso ao Porto de Santos, e também em iniciativas que promovam a diversificação da chamada matriz de transportes. Fazer, por exemplo, com que o modal ferroviário passe a ser responsável por transportar 35% do escoamento da safra agrícola, o que vai ajudar a desafogar as estradas e também dar mais opções de transporte a uma das maiores riquezas do país. O Ministério do Transporte tem três estratégias para resolver o problema de Santos. A primeira estratégia é oferecer outros postos que não sejam necessariamente Santos para escoar a produção. A segunda alternativa é incentivar o transporte ferroviário para Santos. A carga que deve ir para Santos é que ela siga de ferrovia, porque de ferrovia ela não tem interferência com o tráfego local ou urbano. Ou seja, eu tiro a carga do caminhão e jogo no trem. E a terceira estratégia é organizar a fila de caminhão. Então, aquilo que estiver aqui para Santos e que estiver aqui de caminhão, que vá de forma organizada. Desde janeiro de 2014, antes de ir ao Porto de Santos, os caminhões de grãos têm que passar por um agendamento prévio, sistema que organiza a data e o horário para descarregar a produção. O principal objetivo é evitar congestionamentos nas vias de acesso ao porto. Com o agendamento, os caminhões passam por um pátio regulador que oferece aos caminhoneiros serviços de alimentação e higiene. Enquanto esperam, muitos já fecham negócios para os fretes de retorno. Mas a liberação para descarregar no terminal só acontece quando o caminhoneiro recebe uma mensagem no celular com as orientações das vagas liberadas. Você conseguindo entrar no pátio onde você vai ficar, esperar para descarregar e entrar numa boa, conseguir tomar seu banho tranquilo, tudo já está bom demais. Em Santos, além do agendamento prévio, o governo federal também investe em melhorias por meio do programa de aceleração do crescimento. Hoje nós temos, por exemplo, no lado de Santos, uma avenida perimetral extensa com vários trechos já concluídos e outros ainda com projeto executivo em andamento, que brevemente serão licitados. Existe também um projeto muito grande de revitalização portuária, onde vai se apartar totalmente o tráfego rodoviário da cidade, vai passar através de um túnel, fazendo com que todo o fluxo, principalmente o fluxo rodoviário, ele seja direcionado para as rodovias sem ter qualquer contato com a própria cidade. O Porto de Santos é o principal exportador de soja no Brasil e responsável pelo escoamento de um terço da produção agrícola de milho, soja e farelo. Mas antes de serem exportados, todos esses grãos ficam armazenados em terminais como esse e se espalham ao longo do porto. Hoje em dia, para escoar a maior parte da produção destes grãos, é utilizado, além do Porto de Santos, o Porto de Paranaguá. Com os investimentos do governo federal em rodovias, ferrovias e hidrovias, vai ser possível diversificar esse escoamento, principalmente pelos portos do chamado Arco Norte, como Itacoatiara, Miritituba e Santarém. Entre as obras rodoviárias, a principal é a BR-163. Na direção norte, a rodovia já está implantada até a fronteira com o Pará e vai chegar até Santarém. As obras devem ser concluídas até dezembro de 2016 e vão dar acesso aos portos de Santarém e Miritituba. Na direção sul, a rodovia vai receber investimentos como a duplicação de pistas. Dois trechos já foram concedidos à iniciativa privada. A malha ferroviária brasileira também vai receber investimentos. Um dos principais projetos é a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, FICO. Quando pronta, a ferrovia vai permitir que os grãos, produzidos principalmente no Mato Grosso, saiam em direção aos portos de São Luís, Ilhéus, Pecém e Suape. Já a Ferrovia Norte-Sul, que está pronta no trecho entre Itaqui e Palmas, quando totalmente concluída, vai ter 4.155 quilômetros de extensão. Do Pará até o Rio Grande do Sul. Nas hidrovias, um dos principais projetos é tornar o Rio Madeira navegável durante o ano todo, por meio de obras de dragagem. Investimento que também vai ajudar no escoamento dos grãos pelo Arco Norte, principalmente pelo porto de Itacoatiara, no Amazonas. Infraestrutura que vai ajudar o Brasil a superar, cada vez mais, seus próprios recordes de produção. É como se o transporte permitisse aumentar a produção em áreas que hoje seriam inviáveis a essa produção, pelo fato de estarem muito longe do esporte. Você viabilizando novas áreas, você colabora para o crescimento do país. Eu acho que isso aí vai ajudar muito o nosso país. O conhecimento como forma de garantir o saneamento básico no Brasil. O Ministério das Cidades fez uma parceria com a Escola Nacional de Administração Pública para ampliar o acesso à água e esgoto. O repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Em relação ao saneamento básico, são os gestores municipais, os prefeitos e prefeitas, os responsáveis pelo setor. São eles que têm que elaborar projetos executivos para acessar os recursos do governo federal para a área. Esses cursos de qualificação e capacitação ensinam o passo a passo para elaborar esses projetos e acessar esses recursos. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Gustavo Freira, do Ministério das Cidades. Boa noite, Gustavo. Como que vão funcionar esses cursos e quem pode participar desses cursos? Boa noite. Esses cursos, eles são voltados em especial para as equipes técnicas das prefeituras municipais, dos prestadores de serviços de saneamento, aí incluídas as áreas administrativas, as áreas financeiras, as áreas de engenharia e as áreas jurídicas. O curso é à distância, Gustavo? O curso é à distância, ele é gratuito e, embora este seja o público preferencial, qualquer pessoa que tenha interesse na área de ensinamento, inclusive estudantes universitários e qualquer técnico que tenha afinidade com a área de ensinamento pode fazer o curso, porque o objetivo, justamente, como você disse, é disseminar as informações sobre como acessar os recursos do governo federal voltados para o Ministério das Cidades dentro dessa área. Agora, quem se interessar pelo curso, como que ele faz para se inscrever? Existe um site da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, é www.enap.gov.br. Ao abrir esse site, do lado esquerdo, tem uma aba que marca lá cursos e, ao acessar, ao linkar no cursos, aparece cursos à distância e ali a relação de todos os cursos, inclusive os quatro cursos que estão programados para a área de ensinamento e os dois cursos que já estão com as discussões abertas. Agora, os cursos são à distância, mas tem que ser cumprida uma carga horária mínima de 40 horas, não é isso? Exatamente. A carga prevista de 40 horas e, como eu ensino à distância, a pessoa pode fazer a sua programação de acordo com a sua conveniência. Ao final de cada módulo do curso, existe uma prova de avaliação onde é exigido um aproveitamento mínimo de 70% para que a pessoa possa depois receber o seu certificado de conclusão desse curso. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. Fortalecer as micro e pequenas empresas e reestruturar o Simples Nacional, que facilita o recolhimento de impostos. Alguns dos assuntos de hoje do programa Avanços e Desafios, que vai ao ar logo mais às 8 da noite aqui na TV NBR. O entrevistado é o ministro da Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afife Domingos. À medida que você permita uma facilitação, que você simplifique as normas, que você abaixe a carga tributária, a arrecadação aumenta. Porque quando todos pagam menos, o governo arrecada mais. A formalização que isso gera. Então, às vezes, você não tem essa compreensão dentro das áreas fazendárias, porque eles têm uma cultura, uma visão da política de arrecadação, puro e simples. Você tem que ter uma visão de política econômica que beneficie o desenvolvimento e que beneficie a arrecadação também. Então, quando se faz a estimativa, estamos perdendo, não está perdendo, você vai ganhar. Vai ganhar através da formalização das atividades. O Estádio Nacional de Brasília, que vai ter sete jogos da Copa do Mundo, recebeu hoje visita de representantes da FIFA, do governo federal e representantes do governo do Distrito Federal. A visita ao Estádio Mané Garrincha, em Brasília, é a segunda realizada pela FIFA nas cidades que vão sediar jogos da Copa do Mundo de futebol e a última antes do Mundial, que começa em junho. A federação também se reuniu com os organizadores locais da Copa para falar sobre itens como a infraestrutura do lado de fora da arena. O secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, disse que o estádio é um dos preferidos dele e que, de qualquer ponto das arquibancadas, é possível assistir ao jogo nas melhores condições. O Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha, foi reinaugurado em maio de 2013 e foi palco da abertura da Copa das Confederações. De lá para cá, recebeu partidas do Campeonato Brasileiro de Futebol, shows de música e outros eventos. Nesse período, de acordo com o governo do Distrito Federal, mais de 640 mil pessoas foram à arena, um número que representa praticamente o dobro do público recebido pelo antigo estádio em 36 anos de história. Para a Copa do Mundo, toda a área central da cidade, os acessos ao Estádio Mané Garrincha e locais públicos com eventos relacionados ao Mundial vão ser monitorados em tempo real por equipamentos e sistemas tecnológicos de segurança. Antes do Mundial, também vão ser inauguradas obras de mobilidade que vão facilitar o deslocamento dos brasilienses. Confirma-se a expectativa de que Brasília organizará uma Copa do Mundo à altura das expectativas do mundo e do Brasil. E no último sábado, o ministro da Saúde explicou como vai ser o cuidado com a saúde de atletas e torcedores durante a Copa do Mundo. Durante a Copa do Mundo, a saúde também é prioridade. A FIFA vai ficar de olho na saúde dos atletas e fará os exames anti-doping. Já quem for aos estádios acompanhar os jogos, vai contar com a estrutura de apoio do comitê organizador local. Mochilas equipadas para atendimento de emergência estarão nos estádios para atender o público. Então não há nenhuma da nossa parte do Ministério da Saúde, nenhum investimento adicional, recurso a mais do que aquele que o governo já vem destinando fortemente para a estruturação e qualificação dos sistemas dos municípios, inclusive daqueles que serão subsedes para a Copa do Mundo. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E continue com a gente aqui na NBR.